Kennedy, como é o nome de tudo isso aqui? É o cariograma. O conjunto de todos os cromossomos a gente chama de cariótipo, tá galera? Escutou o termo em prova? Ah, o que é cariótipo? É o conjunto dos 46 cromossomos. Agora olha que interessante, como é que eu organizo isso aqui? Como é que é invento? Ah, é do nada, eu vou jogando, ah, esse é um, esse... Não. A gente organiza por alguns critérios. Tamanho do cromossomo, então geralmente é do maior para o menor. Posição do centrômero, posição do centrômero, então a gente vê os cromossomos que estão na mesma posição. E os níveis de coloração. Apesar de eu ter colocado aqui tudo amarelo, mas eles têm um padrão de o que a gente chama de bandeamento. Ficam umas bandas nele. E os cromossomos que têm o mesmo padrão, eles ficam bandeados da mesma forma. Quer dizer, por que tu organizou aos pares? Eu percebi, sabe por quê? Esses pares que são iguais, um veio da tua mãe, outro veio do teu pai. Mamãe, papai. Não existe aqui um par com papai, papai e mamãe, mamãe. Sempre mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai e assim por diante. Lembra que metade veio do seu papai e metade veio da sua mamãe. Então pensa comigo, se eu tenho 46 cromossomos, você que é bom em matemática, quantos pares eu tenho? 23 pares. Eu tenho par 1, par 2. É só uma organização. Para que serve isso? É só uma maneira didática de organizar os cromossomos para melhor estudá-los. Deu para entender? Eu tenho um par. Na síndrome de Dow, onde é que está o problema? Na síndrome de Dow, está no par 21. Normalmente uma pessoa, ela tem 2,21, porque ela recebeu um do pai e outro da mãe. Tudo bem? No caso da síndrome de Dow, devido a um erro que ocorreu, ela recebeu um a mais. Então se você encontrar em prova, ele mostra lá o cariótipo. Em vez de 2,21, em vez de ter um par 21, ele tem 3,21. A gente chama isso de trissomia no 21. Vai ter a síndrome de Dow. Agora olha o que é interessante. Ei, Kennedy, todos os cromossomos é para a mesma coisa? Não. Cada cromossomo vai ter um gene específico. Gene para... Lembra que tem DNA. E gene é onde está a informação genética. Corpo dos teus olhos, cor do teu cabelo. E sabe o que define o nosso sexo, meus amores? São os cromossomos sexuais. Geralmente é no par 23. Olha o macete que eu vou te dar. Se você encontrar aqui os dois cromossomos do mesmo tamanho, é porque é uma mulher. Para quem não sabe, a mulher, o cromossomo sexual, ela é XX. Dois cromossomos do mesmo tamanho. Se por acaso você encontrar um cromossomo enorme e um cromossomo pequeno, é porque é um homem. Para quem não sabe, o homem é XY. E o Y é o menor cromossomo de todos. É um cromossomo pequeno. De novo, se ele falar que é um cromossomo sexual, os dois são do mesmo tamanho, é uma mulher XX. Se for um enorme e um pequeno, é o Y. Deixa que a gente explica.